Oi galera, vou fazer vídeo hoje do Omegahat, da Omegafeminina E vai ser que ainda lembre-me que minha baixa vai ser X-Men de seu quadro, né Volumen 12, né, de janeiro de junho de 94, né, que eu estou ali De um baia, meu nome dele vai ser Andy Negoi Rousseff Ele vai ser, vai ser um quilômetro nacional soviético Vai ser campeonato pelo Saint Cassidy, né O Brasil tem que ter paul, né, que é o Bush A gente tem que ter um super-soldado a nascimento de Capitão América Esse é o resultado É um estado soviético, seçado em uma pequena cidade de SBA Ele é um assassino Os crimes foram simplesmente descritáveis, devido a um pequeno tamanho da cidade Ao número limitado, nas redígidas em potencial Ele foi captado por seus colegas soldados e experientes, se descritado por Dignaluca O caso suspeito quando viveu a execução da resolução da RGP, já que o intervalo viveu apenas a resolução da RGP na RQL e toda essa agente da inteligência resolvética da QGB Ele botou um desses itens da conjuntata RGP campeonáticos em cada um dos seus bastos Ele usa como armas de luta e é capaz de envolver as vítimas das subvinas para eliminar sua energia vital Então esses é um vampiro, né, essencial para os bebês do Omega Head O Gabonado, tem o Gabonado, só Almas Inversivas, eliminar diretamente e fulgar a eliminar sua energia vital Pessoa Eu vou tentar também em uma loja que fizemos É, fizemos o Gabonado Fui roubado, né, por ver o Mavik O Mavik O Mavik Mavik O Mavik 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 O Mavik É... 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 A gente sabe, né? Todas as mesmas são... É... É... Uma realidade dupla... Dream... 860, né? Também vai estar com o John Waker... Kimball... Sim... O que vai ser o outro... O que vai estar com a direção X... É... Valente e tal... Seca que vai levar uma suspensa, né? Fins... O que vai ser... É... Inferno... E vai ser... da facula poder da habilidade poder acusar resistência da habilidade agilidade e reflexos tentáculos de campeonato alojado em cada braço pelamos e venenosas o domingo vai ser de x-men element civis depois é x-men evolutivo e não membro da magama x maverna anima e bovenini Hulk mais bovenini vai ser em é tipo 2 e ele está um elemento do filme dele mas nossa o filme dele os desenhos da baixa habilidade e ele é um personagem que parece que tem um filme solo se Brazora Zug é um personagem um pouco mais famoso e tem uma habilidade muito baixa o flash também o flash que é um é 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 Ele também vai estar na coleção Marlon, ele disse na coleção, né Acho que em 2019, acho que foi Acho que foi Ele também gostou do nome da Ibiza, né Ele tinha rumor que ele vai ser na série Mas ele não apareceu De margem conceitual, né Olha aí embaixo que ele deve estar na Ibiza Então é isso galera, deixa o like, né Tchau 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 Tchau